10 de janeiro de 2019, deu uma chuvinha pequena de 4 milímetros ontem à noite por aqui, e tem névoa na serra tá lá, a névoa, que a igreja que tá passando por uma reforma boa aí, tá forrada, vai ter piso nessa calçada, é isso aí, o grupo escolar, a minha mãe ensinou muitos anos, minhas primas, de quem eu fui aluno também, fui aluno da minha mãe e das minhas primas aqui, névoa, vivi aqui até os meus 18 anos, Cícero Gonçalves ali na frente, é o pessoal daqui mesmo, muita gente aqui, não sei mais quem não, tem muita gente de fora também já, gente que chegou bem depois que eu saí, é isso, as casas do Francois, Francois Ferreira, irmão da minha amiga, que eu conheci quando era criança, mas nem lembrava mais, ela foi aluno da minha mãe, a Lusa Pereira, lá de São Paulo, ela tá no grupo, um grupo que eu tenho aqui, a gente se fala de vez em quando, ela se comunica, né, ela gosta de ver, então, especialmente para Lusa Pereira, lá em São Paulo, as casas do seu irmão aqui, ó, Francois, da sua família, é isso aí, aqui é a minha casa, minha casa é a casa da minha família, de 74 para cá, essa foi a nossa casa, que antes era a casa velha, casa velha que era colégio, igreja, centro de convivência, era tudo, que não devia ter se acabado, mas se acabou, foi ao chão, é isso aí, a única imagem que tem dela para quem conheceu, ver que era ela mesmo, foi o Matheus que fez, um retrato falado, e ele fez, graças a Deus, que era a coisa que eu pensava que não ia ver nunca, mas veio a solução com o Matheus, no grafite dele, tem até galinha no quintal, ele botou, e aqui é, já foi bem depois que apareceu, né, foram fazendo a casinha, fazendo outra, e aí a gente chama isso aqui de Beco, não é eles mesmo que chamam Beco, Beco, é o Beco. Lá a casa aqui era do, dos Lopes, que era que tá, tem um carro, uma moto lá, hoje, já há muito tempo, é do, pessoal do Fransmar, do Arte, tá na mídia isso aí, tem lá o Esquina Bar, que já apareceu muito, é de mils tocando nele, tudo, é isso, então é Bebron, na igreja depois eu faço um vídeo dentro dela, que tá, tá sendo forrada agora, parece que foi forrada, né, e tá passando por umas reformas bem, interessantes aí, ali é o Francisco, meus irmãos, preparando pra ir brigar com as formigas, ah não, pensei que fosse formiga, ele é mais negócio de construção, tá ali com a maquita, a gente tá na maquita, mas esse aí eu uso também muito lá em casa, maquita eu uso muito, maquita, furadeira, é isso, e aí é o grande Vicente, grande Vicente, é o grande, enorme, né Vicente, esse corredor aqui não é bom pra ele, porque tem janelas, aqui a casa é muito grande, ah gente, aqui no Hebron, obra do Mateus aqui, linda por sinal, aqui obra do Mateus, e de onde é essa igreja aí? ah, é algum lugar do mundo aí, ah sim, esse aqui é meu irmão, José Mérico, isso aí é de algum lugar do mundo, que ele disse tudo, mas eu não me lembro não, né, José Mérico, e aqui é a foto da história, parte da história que tem muito grande com meus pais, né, é isso aí, olha aí, a luz aqui não deixa se fazer nada, a posição que tá isso aqui, mas aqui é meu time sinal, casamento da Socorro, Socorro Luciano, essas fotos, muitas delas, Thaís e Ricardo, muitas delas, ele tem publicações, olha aqui, a igreja, essa tela não é do Mateus, gente, essa tela aqui é de um primo, do filho da Maria Bandeira, como é que é André, André, André Carlos, eu já fiz um vídeo, há muito tempo, contando a senhora aqui, a igreja do Hebron, nessa época era assim, não mudou muita coisa não, mas na época não tinha, pavimentação, era só barro mesmo, aqui as casas do François, como era antes, que hoje tem mais, ali tem aquela parte, tem a antena da TV, da dor do celular, do celular, e aqui é nossa casa, essa casa que eu tô aqui, a porta por onde eu entrei ali, tá aqui, e a janela, e a árvore por cima, então é isso aí.